Olá, eu sou a Márcia. Venho falar-vos do meu primeiro livro, As Estradas São Para Ir. É um livro onde eu reuni uma série de poemas, três de canções e alguns pensamentos que me têm acompanhado ao longo destes anos. Para além disso, eu listrei todo o livro com desenhos originais, por isso deu-me um enorme prazer fazer. E agora está-me a dar um enorme prazer estar concretizado aqui para partilhar convosco. Eu considero este livro um autorretrato, para quem quiser que me serve um bocadinho melhor. E creio que é uma viagem emocional este livro, que eu vos convido a fazer. Até já!